Como é que é? Pequeninos? Estão fortes? Grandes? Grossos? Isto é o melhor shaker de todos os tempos, da Prozis. Chama-se Prozis Neo. Neo quer dizer novo. E é tão novo, tão novo e tão à frente que nem apresentadores de televisão gromos sabem o que é e como é que funciona. Eu acho que sei o que é isto. Isto aqui é para tu pôr tipos comprimidos. Ou seja, isto é para... Eu tenho que perguntar aos senhores da Prozis. Ganda Cromo! Isto devia ter aqui um suporte sem... devia ter aqui uma coisinha para pôr. Isto devia ter, era livre de instruções. Isto devia ter, era livre de instruções. Ganda Cromo, Unas! Unas, tu és o Ganda Cromo, Unas! Tu achas que isso é para os comprimidos? Isto aqui é para tu pôr tipos comprimidos. Tipos comprimidos. Ganda Cromo! Não sabe como é que isto funciona? Eu vou explicar. O Babu não explica como é que isto funciona. O novo Shaker da Prozis que é tão à frente, tão à frente, que isto é um protótipo. Ainda nem sequer está à venda, mas vai estar! Vai estar à venda! Como é que isto funciona? Vejam como eu fui minguinho? Eu podia ter feito... Mas não! Fui minguinho! Sim, que isto é um protótipo. Ótimo! O que é que tem aqui dentro? Bolas! São um Shaker com bolas! Estas bolas... São super... 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 Sobram! Para... Já explico! São bolas iguais a estas! Isto não é para os comprimidos ou cromo! Isto é para a proteína! Para ficar grande, forte e grossa! Nós pegamos dentro da proteína, põe-os dentro da bola e aterrachamos a proteína aqui, ó! Sim! Já está! Não cai! E agora é que vem a magia do Shaker da Prozis! Temos de pôr a aguinha! Está aqui a aguinha! Aterrachamos aqui isto! Está aterrachado! E o que é que se vai fazer agora? Vai-se carregar neste botão aqui, ó! Assim, ó! O que é que aconteceu? A bola caiu! Fecha este botão bem fechadinho! Assim! E a bola vai ajudar a misturar a proteína! Bem misturadinha a bola ajuda! E faz assim... Até sabe melhor! Quais os comprimidos? Os comprimidos não... Não fazem crescer e ficar fortes e grossos! Só a proteína é que faz! Crume! E tem grande vantagem! Tens uma laranja! Queres fazer um suminho! Exato! Estás a ver? Eu estou a inventar agora! Mas olha que parece! É capaz de ser! Se não é... Se calhar até foi sem querer! É portátil! Mas isto tem até aqui uma saída! Olha! Portanto, efetivamente, se tu puseres isto assim... Olha! Hoje não vou beber batido! Hoje vou beber um sumo de limão! Fazer sumos! Vou experimentar! Vem cá! Mostra isto! Funciona! Funciona! Se usarem o cupom UNAS10 podem beneficiar de 10% de desconto! Nem compram de artigos na Prozis! UNAS10! Na Prozis! 10% de desconto! Ai, caralças! São... Descado! Você R Tira! acaba tudo? Su... Leyuda! Estava!